No Unisul Comunidade hoje, nós estaremos falando sobre a pastoral universitária, criada dentro da universidade através da igreja católica. Para falar mais sobre esse assunto, iremos conversar com o padre Eduardo Rocha e também com a acadêmica de psicologia Ana Carolina Cavalcante, Unisul Comunidade, a partir de agora aqui na Unisul TV. Padre Eduardo, grande prazer tê-lo conosco aqui, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Eduardo. É um prazer muito grande estar com vocês no Unisul Comunidade nesta noite. E você também, Carol. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Agora, padre Eduardo, uma pastoral universitária, ela tem um nome interessante, né? Universidade, a igreja católica também fazendo a sua participação, a sua presença, mas foi difícil de criá-la, de fundá-la ou colocar na cabeça de gente da universidade que era possível também fazer? Certo. Então, antes nós temos que entender que a pastoral universitária, ela já existe em nível nacional há muito tempo e também está organizada em nível internacional. Na verdade, a universidade, pra nós, não nos é estranha. A universidade, ela nasceu dentro da igreja católica. Então, a igreja católica acredita que tem uma palavra para a universidade, para os universitários. Então, essa iniciativa, ela não nasceu aqui em Tubarão. Nós apenas apresentamos a ideia e a reitoria, que por sinal foi esplêndida na sua recepção. E agora estamos iniciando esse trabalho, já iniciamos nesse ano de 2014, mas sobretudo agora no ano de 2015. Então, veja, a pastoral universitária, na sua organização, ela está em nível nacional e internacional. Nós estamos trazendo esse know-how da igreja para Tubarão, sobretudo aqui para a universidade que é a Unisul, que é a maior aqui na nossa região. Agora, Ana Carolina, o que você soube para poder participar e eventualmente passar a ser uma das líderes estudantis dentro da pastoral? Na verdade, em conversa com o padre Eduardo, participei de todas as reuniões a respeito da pastoral universitária, algumas leituras também, e por também fazer parte da igreja, já acabei tendo conhecimento sobre a pastoral universitária. Pesquisei, li, conversei bastante com o padre Eduardo e obtive conhecimento. E essa receptividade por parte dos acadêmicos, como é que foi? Ela está iniciando agora, já tivemos bastante procura, temos um número bem grande de universitários, a maior parte da medicina, e aos pouquinhos eles vão se aproximando. Agora, recentemente teve também um primeiro retiro, primeira participação fora do contexto universitário, como é que foi? Isso, nós já organizamos, na verdade, Eduardo, dois eventos. O primeiro foi o lançamento da pastoral universitária, e nós iniciamos com o debate, para onde caminha o ser humano do século XXI. Contamos com a presença de dois padres, o padre Valício de Bias, que é muito conhecido aqui na nossa região, e o padre Vitor Feller. E nesse encontro, nós convidamos a comunidade acadêmica e também a comunidade externa para participarem desse evento, que foi ótimo, foi aqui no bloco do CETAL. Tivemos uma grande participação da comunidade, sobretudo externa. E, como você mencionou, nós tivemos agora um encontro, passamos um domingo todo no sítio, com os jovens que estão mais à frente da pastoral universitária, para um momento de reflexão, de oração, para que nós nos fortaleçamos como grupo, e, assim, iniciamos com mais força, no ano de 2015, esse trabalho. Então, nós já tivemos, de forma pública, dois eventos. Esse de lançamento, contamos com o vice-reitor, o Maurício, que participou conosco, o professor Heitor, que é o diretor do campus, assim como vários outros professores da Unisul. E, agora, há uns 15 dias, se não me engano, nós tivemos esse encontro, esse retiro de oração e reflexão, mas também de brincadeira, dinâmica, passamos um bom tempo na piscina, para que os jovens se conhecessem um pouco mais e se fortalecessem para esse trabalho, a partir do ano que vem, aqui na Unisul. Dentro da participação da pastoral universitária, Padre Eduardo, o bispo, ele chancelou, com certeza, essa movimentação estudantil e trazer o jovem. Ele, já quando assumiu, ele queria trazer mais o jovem para a igreja. É um dos passos, também, dessa sua participação na comunidade pública? Também, também. Mas nós acreditamos, Eduardo, e, já como até o ano passado, eu fui o universitário também, então, sou um padre jovem, tenho 28 anos, e eu sei dos anseios e das angústias do mundo universitário. Muitos universitários, e foi por isso que nós trouxemos a pastoral para a Unisul, muitos universitários vêm de diversas cidades. Por exemplo, o pessoal da medicina, que quase todos que estão envolvidos são do curso de medicina, eles vêm de outras partes do país e, quando chegam aqui a Tubarão, não conhecem a cidade, não conhecem as pessoas. E a nossa ideia, então, veja, é criar um espaço para que o universitário, ele se encontre com valores que estão além da universidade ou além da própria ciência, valores que dão sentido à vida, à própria existência, que o projetem, né? Do contrário, ficar apenas no espaço acadêmico, o espaço científico, se torna pouco para o jovem ou não o realiza. E nós temos diversos problemas, por exemplo, com drogas, com suicídio, tudo isso no espaço acadêmico. Então, veja, nós queremos tomar parte da caminhada que já acontece na Unisul, agregando valores que são próprios do cristianismo, mas estão bem abertos a outras confissões religiosas, inclusive para jovens que não são cristãos, que não professam a fé, inclusive ateus. Então, o nosso diálogo é uma iniciativa da Igreja Católica, mas está aberta a todas as confissões religiosas, justamente por essa necessidade, que é a busca de sentido, de realização. Então, muitos vêm para Tubarão, estão sem referências. Então, nós queremos nos tornar a referência para esses jovens, o espaço familiar. E nesse momento de curso, na metade do curso, alguns têm dificuldade e precisam de um encontro com Deus ou um encontro com a espiritualidade para poder também alcançar o foco e seguir novamente dentro do seu objetivo, que é a formação acadêmica. Exatamente, é isso que nós estamos percebendo. Conversando com alguns alunos da medicina, por exemplo, eles dizem, Padre, quando nós vamos para o anatômico, nós dissecamos o corpo, os tecidos, enfim. Só que a gente percebe que o ser humano não é só isso. Tem algo a mais que a gente não consegue alcançar ali. E nós sentimos falta disso no mundo acadêmico. E nós acreditamos, eles falando, que a Igreja tem algo a mais para nos oferecer. Então, nós queremos tomar parte desta caminhada, dar algo a mais, algo que a ciência ou a razão instrumental não consegue dar conta. Então, a Igreja tem algo, sim, para oferecer a parte de Jesus Cristo, a parte da dimensão transcendental da própria existência. E acreditamos que faremos uma boa contribuição. Com certeza. Ana Carolina, ainda dentro do curso de psicologia, você já conseguiu mostrar para os seus colegas que é importante também a participação deles? Sim, consegui mostrar para alguns, né? Como você falou, Eduardo, quando o jovem entra na universidade, nós entramos em conflito com muitas coisas que nós acreditamos, né? E principalmente no curso de psicologia. Então, por isso a necessidade de mostrar para esses alunos, mostrar para os nossos colegas a importância da pastoral universitária. Muito bem, nós vamos dar um tempinho na nossa conversa. Nós vamos a um breve intervalo aqui na Unisul TV, lembrando que na nossa programação você encontra desenhos animados e filmes muito sucesso para você aqui na nossa programação. Não esqueça, a Unisul TV está em Tubarão, canal 4 e canal 26 em Laguna, atendendo a toda a nossa região. Unisul Comunidade retorna em seguida aqui na Unisul TV. 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 Obrigado.